Fala galera, o vídeo de hoje conta como que é a vida dos atores e das atrizes. Vocês sempre me pedem esse tema, então se vocês curtiram, curte de verdade. Deixa seu joinha aqui pra mim, vai! Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa! Se é a sua primeira vez no canal, aproveita e se inscreve, vai! Bem galera, então esse vídeo, seguindo aí essa série de vídeos que eu tenho feito sobre a vida dos atores e das atrizes, eu vou contar pra vocês como é de fato a vida da gente, né? Como que é esse meio, como que acontece, como que é o entre um trabalho e outro, como que os trabalhos chegam pra gente. Em primeiro lugar, como eu já contei pra vocês, os atores munidos de seu material. Se tem alguma dúvida, vai lá no videozinho pra ver o que é exatamente esse material. Mas os atores e atrizes com esse material atualizado, estão sempre enviando, reenviando, atualizando pras agências, emissoras, produtoras, pros cadastros nas plataformas digitais. Essas empresas nos convidam pra que a gente possa fazer os testes pra seleção dos personagens. E quando o nosso perfil tem a ver com aquele personagem, a gente é selecionado, então, pra fazer esse personagem, pra realizar esse trabalho, né? O que é muito legal, é sempre muito bacana receber um sim, é sempre muito bacana receber e saber que você vai fazer um trabalho, né? Que você vai ter que se modificar, aprender toda aquela nova história, todo aquele novo corpo de um novo personagem. Mas é óbvio que pra gente receber os sims, a gente também recebe muitos não. Quem quer ser ator e quer ser atriz, tem que conseguir realmente trabalhar muito bem a autoestima, tem que ter um apoio familiar, dos amigos, bem grande, porque tem que aprender a lidar com a rejeição de uma forma muito natural. A gente não é o centro do mundo, que é aquele não que a gente tá ganhando, não é porque... Eu não sou bonita, ou eu não sou capaz, ou eu não sou suficiente de alguma forma pra aquele personagem. Mas entender que existe toda uma produção, toda uma equipe que tá procurando um perfil específico pra aquele personagem, que muitas vezes vai ser o seu dia de glória, mas muitos dos dias vão ser dias de luta, muitas das vezes você vai ouvir não. Então, pra ser ator e ser atriz, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender a lidar é com o não, é com a rejeição. Muita gente também pensa que realmente os atores, às vezes, ficam... Às vezes os atores ficam um ano, dois anos, às vezes até muito mais. Há histórias aí de atrizes que ficaram 17 anos, 20 anos longe das telas e voltaram, né? Então, existe geralmente um período de intervalo. E as pessoas costumam ter a ideia de que os atores nessa época ficam de férias, ou tem uma visão meio glamourizada de qual é a nossa realidade. Gente, nessa época, quando isso acontece, o que a gente costuma chamar de entre safra, a gente ou tá se preparando muito bem, né? Cuidando do nosso corpo, fazendo atividades que deixem o nosso corpo cada vez mais criativo, mais expandido. Ou a gente tá realmente trabalhando em outras atividades. Porque também tem que lembrar que a gente também precisa, né? Se manter, pagar as contas, né? Os boletos chegam na minha casa também. Eu gostaria que eles chegassem na de outra pessoa, mas eles chegam na minha. Nesse momento de entre safra também, geralmente, são um ótimo momento pra gente botar em prática aqueles nossos projetos pessoais. Aquelas peças de teatro que a gente sempre quis fazer, aquela pesquisa corporal. Então, o momento de entre safra também é um momento que valoriza muito o estudo, que valoriza muito a construção, o nosso trabalho como um todo, pra que o próximo personagem possa chegar e a gente esteja, ó, craque ali pra dar conta do recado. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre como é a vida dos atores e das atrizes, sobre o que a gente tem que fazer pra se manter na ativa, pra se manter corajoso. Então, se você curtiu de verdade, deixe seu like, se inscreve no canal e fica por dentro, porque, ó, ainda vai ter muita novidade. Compartilha com seus amigos também, viu? Mostra pra todo mundo esse vídeo se você curtiu. Um beijo, fica juntinho, que eu tô sempre por aqui, viu?